o pessoal tá aqui ó a mesa de navegação embaixo essa tábua daqui é uma mesinha que você pode tirar do lugar não tem bola para poder usar réguas né aqui atrás ó é onde vai ser a parte toda a parte elétrica entendeu e essa essa tampinha aqui ela marcha entendeu pronto aqui que vai ser toda a parte elétrica essa tampa tem dobradiça e tem esses ferroles simples porque na hora de uma emergência isso aqui não pode ter dificuldade nenhuma tem que chegar e abrir logo tá vendo pronto agora de longe tá bonitinho aí vai ter luzizinhas tudo do quadro da energia né